Vem sentada mesmo. Não pode ir. Senta, pode sim. Boa tarde, boa tarde. Oi gente, boa tarde. Vai ser o nosso segundo vídeo que a gente vai fazer hoje. Vamos dançar o Bom Dia das Maravilhas. Vamos lá. Vamos dançar o Bom Dia das Maravilhas. A gente vai se derrubar de perna. Vem aqui, maravilhoso. Desa mão no mundo. Desa mão no mundo. Fica de perna com o alto. Passa quadradinho de pôr. Passa quadradinho de pôr. Passa quadradinho de pôr. Passa quadradinho de pôr. É o bonde das maras Começa a chine Coloca a mão no chão Coloca a mão no chão A pedida do nome Ela vem representando Vem regras Vem bumbum girando Vem bumbum girando Vem bumbum girando Aqui eu te dar que se liberar Vem aqui Digizando 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 Vem bumbum girando Vem bumbum girando Ficou no pé na porta Faz coisa de gíria Faz coisa de gíria Faz coisa de gíria Faz coisa de gíria Gente, acabou a nossa dança E a gente E a gente hoje Estamos aqui Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos vocês A gente Dê uma boa saúde Feliz ano novo 2017 E a gente Vamos fazer de novo Mais outra música Boa tarde Boa tarde Feliz Feliz ano novo 2017 Feliz ano novo a 2017 Tchau gente Boa tarde Boa tarde